O anúncio da nova Secretária de Saúde aconteceu no auditório do Paço Municipal. Servidora pública há 12 anos, a advogada Michele Poliana Vighiato, assume uma das mais importantes pastas da administração. É um grande desafio que eu estou assumindo agora. Espero ter a colaboração de todos os servidores da Secretaria de Saúde, de todos os secretários, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Rogério. O primeiro passo vai ser uma reunião com todos os chefes, para a gente ter noção do que está acontecendo em cada departamento, saber como lidar e o que for preciso, nós vamos adequar, nós vamos correr atrás. Então, no primeiro momento, a gente vai estar sentando com todos os chefes para ver qual é a situação de cada departamento. Eu trabalhava como coordenadora de aplicação de recursos do Fundo Municipal de Saúde. Nós temos uma noção já do que o Tribunal de Contas nos pede em relação à pasta e nós vamos manter isso, né? Vamos seguir esse caminho que o Tribunal vem nos orientando. Segundo o prefeito, a escolha do nome foi motivada pela capacidade apresentada pela profissional. Na verdade, só tem um jeito de valorizar o servidor, é aproveitando aquele que já está conosco. A Michelle já está na prefeitura há 12 anos, já trabalha em vários setores da prefeitura. É advogada e nós convidamos e ela aceitou o nosso convite. É nós que a convidamos. Eu tenho certeza absoluta que ela vai corresponder. Nós vamos ajudá-lo. O próprio Rogério Sosai vai nos ajudar. Falar nisso, gostaria de fazer um agradecimento ao Rogério. Foi uma pessoa que teve um papel fundamental da nossa saúde. Me ajudou a montar a UPA. Me ajudou tanta evolução que nós tivemos na saúde do Cianorte. Quero mandar um abraço para ele, que ele seja muito feliz. Ele teve uma parcela fundamental para que as pessoas hoje tenham uma saúde melhor. E a Michelle tenho certeza que vai corresponder, terá o apoio de todo o secretário, do prefeito, da chefe de gabinete. E eu tenho certeza que a sociedade também vai apoiá-la, porque é uma pessoa de carreira e uma pessoa de bem.